Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês da Rosa Canela. Diga que a Rosa Canela já é parceira do canal, super confiável e a entrega com ela é garantida. Ela trabalha aqui com uma coleção incrível, moda feminina, olha só, lindos conjuntinhos, 60 reais. Tem vestido também, um vestido, esse modelinho fica de 60 reais. Ela trabalha com vestidos em viscose e viscolinho. Todos são tamanho único, tamanho M, certo? E os valores variam por modelos. Esse modelinho aí fica de 40 reais, esse outro modelinho fica de 55 reais, certo? Os valores variam por modelo, certo? E o preço aí que é maravilhosíssimo. Olha, tem esse outro modelo de 60 reais. Mercadoria de alta qualidade vocês vão levar pra sua loja, gente. Esse outro modelo é de 55. O exercido é viscose e viscolinho, certo? Vendas pelo site ou pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês os links, tanto do WhatsApp quanto do Instagram. E no finalzinho também vou deixar aí pra vocês o WhatsApp, certo? Eles têm vendas presenciais no Moda Centro Santa Cruz, Setor Branco, na Rua M Box 17 ao 21. Mas no momento estão fechados devido à pandemia, certo? Eles têm venda mínima de 300 reais apenas pra atacado. São fabricação própria. Trabalham com vendas pelo site ou pelo site. O site serve tanto como venda como vitrine virtual. pra vocês fazerem um pedido pelo WhatsApp, certo? Que é esse que está passando a todo momento. E na descrição também eu vou deixar pra vocês os links, tá bom? Tchau, tchau. Boas compras pra vocês, gente. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Toca a loja. Aproveita aí porque tá muito bom os preços. Muito lindos modelar aí pra o verão com tudo. Lindas estampas e mercadoria ótima. Tchau!